A Rede Globo apresenta Harry Oi! Surpresa, eu tô vestido! Eu espero que não seja inconveniente vir assim, então de repente... Ah, não dá importância, você pode dormir no sofá. Ah, obrigado. Eu fico tão sem graça de vir assim sem avisar. Ah, é muita consideração sua, Cal. Claro, eu acampo nos fundos. Até cavo minha própria latrina. Ele continua tão cuidadoso. E aí, George? Eu sei que às vezes deixei você meio maluco. Ah, mas acredita em mim. Eu tô mais equilibrado e centrado hoje em dia. Ah, grande e poderoso. Eu sou apenas uma alma perdida que procura se banhar à sombra de sua integridade majestosa. Meu Deus. Me tornei seguidor da nova era, George. Nós cremos que o seu pé grande é uma criatura sagrada. Que unirá o mundo numa irmandade pacífica. Bom, eu estou começando a ficar nervoso. Eu acho que o melhor que eu tenho que fazer é subir e deitar pra descansar o resto da década. Cal, eu tenho novidade pra você. Olha, o Harry não é um deus. Ele come insetos. Ele cospe na comida. Ele lambe a televisão durante os programas culinários. Eu não me fôr em mim. Cal, cal, cal. Você quer me ouvir? Eu estou totalmente concentrado. Eu sinto a maré alta e vazante de cada respiração na palma de suas mãos. Eu odeio quando você faz isso. Você nunca me entendeu. Não, e acho que nem quero. Por favor, grande sábio. Me ajude a nos conciliar. Diga o que devo falar ao meu irmão. É, eu já tentei isso. Mas não deu certo. Ah, senhora galinha. Obrigado por ter vida para que eu pudesse comê-la. Penny, o que é isso? Estou agradecendo a galinha. Tio Carl disse que todo alimento é sagrado. Nada que é sagrado devia ser vendido tão caro assim. Onde está o tio Carl? Ah, ele disse que é contra o seu credo comer ao lado de alguém que não o aceita e não o valoriza. Ah, querido, por que você não se desculpa? Não, porque foi ele que começou. Você disse que não importava quem começa. É, pai, eu não entendo. Por que eu e o Ernie temos que nos dar bem se você não se dá bem com o tio Carl? Bom, é porque eu... Eu posso ajudar você nessa, cunhadinho? Chama-se hipocrisia. Ah, obrigado, doutor Freud. Ah, de nada. Eu só vim para me despedir. Não, não vai. Não, vai ser melhor assim. Eu... Eu fiz isso para você. De despedida. Fedorento? Era o apelido do Jorge quando era pequeno. É, eu chamava ele de topeira. Topeira e fedorento. Que família linda. Obrigado. Harry, um hóspede do barulho. E aí, um hóspede do barulho.